Olá pessoal, eu sou o Victor e essa aula é sobre o princípio da reflexão, que é uma técnica que nós podemos utilizar para resolver alguns problemas de combinatória. Aqui a pergunta motivadora é a seguinte, bom, você pode ver que eu tenho o plano cartesiano, com seus eixos x e y, onde estão destacados os pontos com coordenadas inteiras. Aqui temos destacados os pontos A e B, certo? E a pergunta é a seguinte, quantos são os caminhos de A para B que não passam por pontos abaixo do eixo x, certo? Caminhos com os seguintes passos permitidos, ou eu caminho na diagonal para cima, ou eu caminho na diagonal para baixo. Então, um exemplo de caminho possível seria o seguinte, aqui, depois eu desço, é melhor acho que eu começar descendo, né? Desço para cá, desço para cá, certo? Aí de repente eu subo aqui de novo, eu posso resolver descer mais um passinho aqui, antes de subir, certo? Até o ponto B. Isso é um exemplo de caminho. Bom, como o vetor que eu estou usando para caminhar tem coordenada x igual a 1, é claro que, independente do caminho que eu faça, eu tenho que fazer 10 passos, certo? Esses 10 passos, bom, é claro que 6 deles tem que ir para cima e 4 deles tem que ir para baixo, porque do A para o B, a coordenada y está aumentando em duas unidades, certo? Então, qualquer caminho, ainda sem preencher a condição de não cortar para baixo do eixo x, certo? Qualquer caminho é uma ordenação de, vamos dizer assim, 6 passos para cima, né? Num total de 10 passos. Os outros 4 vão ser passos para baixo. Então, é claro que o total de caminhos é 10, escolhe 6, certo? O total de caminhos de A para B, sem considerar a condição, é 10, escolhe 6, porque dos 10 passos que eu preciso dar, eu escolho os 6 que eu vou dar para cima. Então, se você fizer essa conta, você vai ver que é 210 esse total. Agora, eu preciso excluir um bando de caminho que não me serve, né? Que são exatamente esses caminhos que passam, você vê aqui, abaixo do eixo x, né? Então, como é que eu enxergo isso? Aí é que entra o princípio da reflexão. Porque passar abaixo do eixo x é tocar a reta de equação y igual a menos 1, certo? Então, eu quero excluir desse total aqui a quantidade de caminhos que tocam essa reta. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou refletir o ponto A em relação a essa reta que eu não desejo tocar. Eu vou cair aqui num ponto a linha, né? De coordenadas 0 e menos 3, que é o simétrico de A em relação à reta, certo? E aí, o que que isso tem de bom? Se, para esse caminho de A para B, eu olhar para o primeiro ponto onde ele toca a reta roxa, eu vou saber construir um novo caminho aqui de A linha para B dessa vez, certo? Que, em vez de fazer essa parte aqui inicial do A para o ponto de toque, faz a partir do A linha, certo? Esse rabo do caminho aqui é a única coisa que muda. O restante eu mantenho da mesma maneira. Então, você vê que eu estou estabelecendo uma correspondência, digamos, F, né? do conjunto do conjunto de caminhos que ligam A a B que passam por essa reta roxa que eu posso chamar de R para o conjunto dos caminhos que saem daquele A linha que eu defini ali e chegam até B, certo? Acontece que essa correspondência é uma objeção. por quê? O que define a minha correspondência é eu tomo o primeiro ponto de toque do caminho de A para B sobre a reta e reflito a parte inicial do caminho. Isso me define um caminho de A linha para B de maneira única. E, por outro lado, como é que eu faço a volta? Se eu tenho algum caminho de A linha para B, ele necessariamente toca a reta R. Então, eu pego esse primeiro ponto onde ele toca a reta R, faço a reflexão da parte inicial do caminho e obtenho um caminho de A para B que toca a reta R. Então, como isso aqui é uma objeção, quer dizer, cada elemento aqui está associado de maneira bionível com um elemento desse outro conjunto aqui, certo? Então, a quantidade de elementos desse conjunto dos caminhos de AB que passam por R, é igual à quantidade de elementos desse conjunto dos caminhos que ligam A linha a B. Agora, acontece, bom, isso é o princípio da reflexão, certo? Acontece que eu sei contar melhor esses caminhos aqui de A linha para B, certo? Como é que eu tenho que fazer? Você vê que eu vou ter que descer uma, duas vezes e subir oito, né? Então, pelo mesmo raciocínio, o total de caminhos que não serve é dado por dos dez passos, eu escolho aqueles dois que vão ser os passos para baixo. Isso aqui é 45. Então, a resposta do problema no final das contas é 210 menos os 45 que não servem. e isso vai dar 165. E muito bem, agora nós vamos resolver um problema clássico de combinatória com esse princípio da reflexão. De quantas maneiras nós podemos alinhar N pares de parênteses? Aqui eu dou um exemplo com N igual a 3. Nós temos 6 parênteses, ou seja, 3 pares de parênteses. quando eu digo alinhar eu estou colocando a condição de que eu não feche um parênteses que eu ainda não abri, certo? Então, você vê que aqui eu tenho um par, aqui eu tenho outro par e fechando esses dois eu tenho um outro par. Então, essa configuração aqui é permitida. Agora, essa outra configuração aqui eu não estou querendo contar. Por quê? Vê só, eu abri um 2. Então, agora eu fechei um 2. Aí, eu acabei de fechar aqui, um parênteses que eu ainda não tinha aberto, certo? Então, essa configuração aqui não me serve. Tudo bem? Então, aí eu quero contar quantas são as possíveis configurações, claro, para N geral, não necessariamente N igual a 3, mas aqui nós vamos exemplificar com N igual a 3. O princípio da reflexão aqui vai se aplicar da seguinte maneira. Eu vou para cada configuração dos parênteses eu vou associar uma sequência de setas diagonais para cima e para baixo de modo que esse parênteses aberto signifique uma reta para cima, um passo para cima, perdão, e o parênteses fechado signifique um passo para baixo, certo? Então, cada configuração dessas vai ser equivalente a um caminho no plano. Esse aqui é o ponto de coordenada X igual a 6, mas em geral eu vou chamar ele de 2N, certo? Bom, então eu quero caminhar do ponto A que é a origem para o ponto B que é o ponto de coordenadas 2N e 0. Se eu desenhar esse caminho que dá certo, o que eu vou ver? como é que ele é? Parênteses aberto, passo para cima, parênteses aberto, passo para cima, fechado, passo para baixo, aberto, passo para cima, fechado, passo para baixo, e fechado, passo para baixo, cheguei ao ponto B. Aquele caminho ali que dava errado começava da mesma maneira, um passo para cima, um passo para cima, um passo para baixo, e depois ele faz para baixo, para baixo e para cima, então ele fica assim, para baixo, para baixo, para cima. Então vê só, ele cruzou o ponto X, certo? Ou seja, ele cruzou o eixo X, ou seja, ele tocou a nossa reta Y igual a menos 1, certo? essa é a característica dos caminhos que eu não quero, ele toca a reta roxa, certo? Como é que você pode ter certeza disso? Porque a minha condição é equivalente a eu, quando eu pego, vamos dizer, os K primeiros parênteses da sequência, eu tenho não mais parênteses fechando do que eu tenho parênteses abrindo, ou seja, se eu tenho aqui 2, eu poderia ter no máximo dois outros parênteses fechando, aqui eu tenho 3, eu violei a regra. Essa violação da regra é equivalente a você ter mais parênteses fechando do que abrindo em uma determinada quantidade inicial de passos, que é dizer que você está abaixo do eixo X, certo? Bom, então eu tenho que fazer essa contagem e aí eu vou aplicar o princípio da reflexão, né? O total de caminhos é fácil de contar, né? Porque se eu vou parar na mesma coordenada em Y, eu sei que dos 2N passos N foram para cima e N foram para baixo, certo? Então o total de caminhos seria 2N, escolhe N. Agora, eu quero ver quantos caminhos não servem, certo? bom, o total de caminhos que não servem é o total de caminhos, como a gente viu pelo princípio da reflexão, que saem nesse ponto A linha aqui e vão até o ponto B, certo? Então, eu vou fazer essa contagem, bom, se eu quiser um caminho que sai do A linha e vai para B, para eu fazer a correspondência com esse, eu pego o primeiro ponto de toque na reta e eu vou fazer a reflexão do caminho, então a reflexão do caminho ficaria assim, se eu tivesse os outros pontos aqui para baixo, assim, e assim, né? Então eu tenho que contar esses caminhos aqui, você vê o seguinte, o número de passos que eu tenho que fazer para cima, nesse caso aqui, é N mais 1 e para baixo é N menos 1, porque eu tenho dois passos acima a mais do que para baixo, então, no final a diferença entre as coordenadas final e inicial no eixo Y é 2, então desses dois N passos que eu fiz ali no caminho de A linha para B, eu tenho que escolher quais são os N mais 1 que eu vou fazer para cima. Então está aí, a resposta do problema é um número que eu vou chamar de CN e eu já vou dizer porquê. que esse CN é o 2N escolhe N menos, bom, esse 2N escolhe N mais 1 aqui, você pode provar algebricamente que eu posso escrever como N sobre N mais 1 vezes 2N escolhe N. Então, quando eu pegar esse N sobre N mais 1 vezes 2N escolhe N e subtraindo 2N escolhe N, eu vou descobrir que esse CN é 1 sobre N mais 1 2N escolhe N. Eu chamei de CN porque esse CN é o enésimo número de catalã. Certo? Você vai ouvir frequentemente esse nome em combinatório porque esses números de catalã são a resposta para muitos problemas combinatórios. Certo? Esse foi apenas um deles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.